Salve pessoal, começando mais um vídeo e finalmente chegamos nele, em quem? O mais pedido, Far Cry? O mais pedido dos mais pedidos, a franquia mais pedido é Far Cry, o jogo mais pedido é Far Cry 3. Então vamos aí pro modo história, se você não viu já joguei primeiras impressões do 1 e do 2, os dois avancei um pouco offline. Off Live, e agora vamos ao Far Cry 3, o mais pedido, sem muita delonga, não deixe de seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, barra Real Magu e os canais de vídeo. Twitch, TikTok, YouTube, Real Magu. Lembrando que o Far Cry é uma cross-media, principalmente somente o 1, tem um filme e tal, dirigido pelo Webol, então quem não assistiu, pesquise aí, assiste, é mais ou menos, mas vale a pena. Eita, aventureiro, uma experiência fácil, uma experiência de tiro. Eita, jogador escalejado, guerreiro. Mestre, pior do que malária, porque no 2 tem a malária lá que ele fica doente, muito bom, sobrevivente, normal, né, sempre jogando normal. Carregando, olhar, lamber, homem, pá, insanidade, que isso. Ele tá com esse lance de dualidade, né, esse é um jogo sobre dualidade, ele tá aí, asa da borboleta, espelhado, né. Ah, a música da minha, ainda bem que eu baixei, porque isso aí pega tudo. Eita, jogador, 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 jogador. É maneiro, hein. São da Califórnia. Eita, jogador. Deus, jogador, 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 jogador. Peace. Boa noite! Caraca, esse jogo é o que, de 10 anos atrás, mano? Até que atuação, os negócios, é maneiro, hein? Até o gráfico, se bem que você acha que é remaster, né? Eu tô jogando no Play. Tá, tá. Tchau, tchau. Eu te atuo toda vez, mano. Não, mas o brilho do olho do cara ali é sinistro, mano. Ah, já posso mexer a câmera. Chove o guarda. O que? O guarda. O guarda. Faça. Ei, por aqui. Vixe. Ei! Vocês precisam fechar o diabo! Não! É triste, mas assim, no Farquai, geralmente a gente tá sozinho, então esse amigo aí vai morrer, né? Não tem muito que ir pra onde ir, não. Não tem muito que ir pra onde ir, não. Jason, mantenha o ritmo. Mantenha o ritmo, Jason. Fica abaixado. Agachar reduz o ruído e a visibilidade. Mas qual país é esse mesmo? Diferente dos outros, esse já é bem guiado, né? O tutorial, o começo tá bem guiadinho. Novo tutorial. Barra de detecção. Ah! Nossa! Foi aí que começou esse... Acho que até o COD usa hoje. Ih! Me deu uma arma, malandro. Não viro, não viro. Não viro, não viro. Um isqueiro, um tablet, a câmera, o celular Eita, o mapa, tudo de reconhecimento Ah, ele mandou ir para outro lado, jogar pedra para distrair Para a direita Ok, você funcionou, vamos pular Ok, vamos Não vai pegar pelas costas não? O cara não quer matar ninguém não É para eu pular? Bora Segura a onda Desculpa O difícil de jogar remaster é isso, que do 2 que eu joguei que não era, para esse, é muita diferença Mano Eita Eita Tá rolando execução, velho Ah Não Vão Tento Engane os guardas para longe da saída. Tem muita gente que queria estar nessa plantação aqui, hein? Mas ali é a saída? Então traz ele pra cá. Vai pra lá. Ué? Ah, que ele tem que ficar de cara na parede lá. Ah não, já tá voltando. Você fica. Voltaram. É, tem um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de Metal Gear, um pouquinho de... Hitman. Tudo bem. Vamos lá. Ok. Ai, meu Deus. Mas, nossa, o cara não para quieto, o enganado. Eita, voltou bastante, hein? A punição é... É forte. Eu acho que eu joguei do lado errado, né? O jogo ensinou a ir jogar lá no canto e eu joguei pro meio. Aí veio só a metade. Ai, tem que ver tudo isso de novo. Essa primeira hora vai ser longa, hein? Não pode perder, não. Não pode errar mais, não. Não pode errar mais, não. Ok? Ok. Eu tô desculpa. Eita, pulo. Bicho pula, nem uma atrix. Esse amigo dele já era do... Dos stealth já, né? Prontava. É, o jogo ainda ensinou ali. Eu joguei pro outro lado. O que está fazendo isso? Ok. Vamos lá. Ok. Tá a mãe do rato. Mas a proporção das coisas parece maior, né? Nos outros parece que as casas são gigantes, como as pessoas pequenas no 1 e no 2. Ponto de controle. Mapinha. Ah, irmão. Segura o X pra segurar o sangue. Eita. Caraca, mano. Chamou de fora este Gump ainda. Eita, pomba. Ele tá atirando. Não tem arma pra atirar. Eita, não pode olhar pra trás. Não olha pra trás, não. Tem que ficar no mundinho. Não olha pra trás, não. Eita, mas acertou minhas costas. Hum... Olha o louco. Eu pensei que ia fazer a parte, tomar uns tiros. Vai fugir mesmo. Nossa. Ah, mas o erro foi olhar pra trás. O cara tá querendo me pôr como uma caça, né? Ele quer me caçar, velho. Pula. Pula. Ai. Ai. Quebrou perna, quebrou tudo. Eita, mais ainda. Corre pra selva. Ele não escorrega? Não escorrega. Pula. Corre. Eu preciso dar o fora daqui. Passarinhos. Pula. Dá bem que ele pula Matrix, hein? Acho que o pulo é a única coisa que tá desproporcional. Porque ele pula um pouquinho alto, né? É pra onde? É pra onde? Ai. Climb. Climb. Ops. Vai. Eita, tem o Bambi, tem todo mundo correndo na selva. Ah. Por favor, deixe-o estar vivo. Ah. Não escorrega, não. Eita. Esmague. Eu encontrei ele. Não. Pega a faca, pega a faca. Pega a faca. Não. Chit. Sem querer. A ponte. Cruze o rio. Eita, mas o cara... Que faca são essas que tem helicóptero? Eles encontram-o. Eles encontram-o. Climb, climb, climb. Climb de novo. Ixi, na água. Olha aí, Ubisoft apresenta. Caraca, legal essa intro, hein? Eita. Uma produção da Ubisoft Montreal. É engraçado como o passado vira um CG, né? E... Foi fluido. Ixi. Quem pegou? Caramba, filma. Eu queria ver essa série, hein? Queria assistir essa série. Podia ser uma série. Pff. O Índio me salvou. Onde estou? O que diabos? Não é um Índio, não. É um militar curandeiro. Você está cortado. Não todos você. A armada foi morta para permitir o tatu. Eita. Pode tatuar os outros sem consentimento. É engraçado para nadar uma ponte, mas em algum dia em uma bela com piratas e em uma equipe. Você tem o direito de tomar minha vida. Mas não, eu também vou tirar a tua vida. Eu sou o Denis, Jason. Ganhou a faca. Lá, lá, lá. O herói, o herói e a espada. Eu sei quem você é, Jason. Você? Você é um herói. E o Tatao vai te permitir revelar a tua verdadeira self. Escute, meu irmão velho foi morto. Eu preciso encontrar meu irmão velho e quatro outros amigos. Vem comigo. Vem comigo. Então você vai me ajudar? Não, você só pode me ajudar. Eu... vou te liberar. Eu te encontrei na praia. Bem-vindo a uma vila Manaki. É algo que não é o tempo. Eu tenho Jason e Brody comigo. O homem que escapou o primeiro campo de vida. É um signo que a batalha se tornou. Nós pessoas precisam de bom uso. Então... Estas são as pessoas? A island? A chama para os maiores. A chama para mim. A island dê-la é o Rakia. Não. Acabou. E eu me tornou um membro da sua tribo. Hum... 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 Há algo, não é? Maravilha, definitivamente. Eu poderia ter qualquer um que eu escolhi. Mas a minha vontade... É só em uma mulher. Ei... Para armas. Oh... Você quer salvar seu irmão, certo? Eu nunca peguei ninguém antes. O que eles dizem na América? Essa é a primeira vez. Por tudo. Bizarro. Acabou... Acabou de chamar para... Chega... Ah... Acabou de chegar no lugar, ele já chama para ir embora. Pega uma arma e vai embora. Porquinho assou. Olha aí a dancinha. Todo dia tem dancinha. Todo dia tem dancinha. Todo dia tem dancinha. Todo dia tem dancinha. Então bora comprar arma para esse cara lojinha de doce. Candy Shop. Ah... Mas tem sal, ó. Tem cereal... O que você gostaria de comprar? Hum... É só o que dá para comprar, né? Foi o quanto ele me deu? Hum... Caramba, esse negócio do... Da borboleta, acho muito maneiro. Ih! Tá. Ah, agora liberou as outras. Não tinha dinheiro mesmo? Tá bom. Hum... Entendi. Caraca, um clássico americano como torta de maçã e cercas de migração. Caraca, é pesado. Tá bom. Confidencial. Ah, vamos sair. Vamos deixar o jogo me guiar. Me guiar. Só tinha uma arma, né, tia? Tá ótimo. Compre armas e... Guaridas. Mas você... Se você ativar a torre de rádio, o custo é removido. Continue ativando a torre de rádio para ganhar essas armas. De graça? Só ser radialista você ganha uma arma. Compre一起, quem vem da jangla. Com a Ilha. Você tem que aprender o território. Não tem que andar em todos os tempos. O Vasque usa as torres para mapar a Ilha e para colocar seus meninos. Os escramblers não está na parte. Nossos pessoas não têm uso para dispositivos como esses. Mas você? Você vai aprender informações valáveis por eles? Evet! Os escramblers estão na top! Cada torre cobre uma área limitada, acalme-os todos e você vai revelar toda a mapa. Tá maluco? Câmera. Ah, é a pedra, que susto. Pensei que eu tinha jogado uma granada. Tá, ele falou, não falou, né? Eu tenho que entender sozinho que eu tenho que subir lá. Então tá bom. Vamos ver se não tem mais nada por aqui. Pôquer azul. Mas tava falando até agora, né? É engraçado, para de falar do nada. Vambora, vambora. Abre as portas aí, que eu preciso de... Dinheiro. Segurar pra pegar, podia pegar com toquinho. Parecendo... The Crew. Todo jogo da Ubisoft, você tem que ativar uma torre, né? Não vai tá tranquilo, né? Não sei se eu que tô muito perto tá dando uma tonturinha esse gira-gira aqui. Se precisar de um blur, se precisar de girar mais lento. Ativar... Tornar as... Hã? Tornar armas liberadas. Desbloquear novas tarefas. Tá. Vamos ver que arma ele tem aqui. Ficha. Ficha de poker. A verde vale mais que a azul, hein? Eita! Ih! O inimigo agora é outro. Taca pedra nessa cobra aí. Mano. Queria atirar... Não sei quem tá lá em cima. Não sei quem tá lá em cima. Ouviu os tiros. Jarro de porcelana. Colar de dente de tubarão. Ai, mano. Vou ficar 10 horas tentando lidar com a cobra aqui. Pula! Será que dá pra pular? Não queria atirar, não. Como que eu troco de arma? Também não queria tirar foto não, mas vai que ir. Pula. E aí? Também não queria jogar uma granada, né? Pula cobra, pula! Caramba, pegou. Nem tem... Desgrama. Tá bom, tomei. Tomei dano à toa E o tiro nem faz tanto barulho Negócio é bonito Mais dez anos atrás Não se preocupe Putz, pensei que era arma Que isso? Tome Mano, eu esqueci do melee Por que eu não dei o melee na cobra? De qualquer forma, não tinha ninguém aí Pensei que tinha alguém aí Não tinha ninguém Uns pontos de interesse Ativada Eu podia ter dado melee, esqueci do melee Ficha de poker Carta coringa Ah, aqui, eu ia falar Eu precisava de um Eu precisava de um paraquedas Bora, Denis, bora Deixa eu fazer o trabalho todo É feito Bom Me mostra uma mapa Vai Você vê? Tudo que você precisa saber Foi revelado pela sua rádio Tua rádio Chaves Aventuras A island calls to you E Like you, Jason The shopkeepers are from the outside They will use the radio towers to do business And reward you with weapons For every tower you free A true warrior must hunt It is the natural order of things Look at the map Select your hunting ground Do not fail your instincts Society has taught you how to fail Man nature É para caçar isso aqui Here Now, if you want to save your friends You must know the jungle Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses and more Go Return to me once you have mastered the jungle What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts Tá Mas quem que vai me dar arma pelo que eu fiz agora? E diamante Adalga, granada, dinheiro Nem era diamante Vai me dar teu carro mesmo? Já era? Já era? Já é? Ai, tutorial do carro Acelerar, frear, guiar, freio de mão Ué, o olhar pra trás eu perdi, hein? É pra cima Ah, porque meu coisa tá invertido, né? Trocar assento Ele ensinou, já esqueci Vídeo Ah Cortei o botão errado Não Ué, é o X que entra no carro? Eu acho que é só quando tem a metralhadora Será que furou o pneu? Tá, o carro tá andando estranho, hein? Chega ao local da caça Bom, vai demorar pra chegar o mano aqui, hein? Vamos correr, hein? Vamos correr Baú, diamante pra caramba ali Ah Ah É bem realistinha esse joguinho Ai Bicho, sai da frente O carro tá puxando pro lado Nossa, parece que tá dirigindo um carro de verdade Mate esfolio dois javali E colete três tipos de planta no local Tá bom E dá pra arrumar o carro igual o outro? Não dá Bom, planta Qual planta que ele quer? Três tipos? Colmeia Decoração Ok Munição Pega Não pega Tá cheio? Só passar em cima? Ai Tá escrito ali que é pra pegar, né? Mas tudo bem Pensei que era planta Tudo aqui brilha Mas eu vou caçar javali com essa arma No tiro da pólvora Queria caçar na pedra Queria caçar na pedra Ixi Não é tão fácil quanto eu pensei, hein? Ah, maluco O javali tá mais difícil Que jogador de multiplayer Ah, nossa Moscando demais Olha no mapa ali Onde tá as plantas Ah, ainda bem que o jogo facilita, né? Falta mais uma Azul O que seria a área de caça aqui? Olha, essa já conta Só uma azul Vou atravessar o rio, então Ah, tá dentro do rio Boa Kelp Encorpada Caramba Ajuda a perder peso Araruta Ele é a Hulk Eita Pudim bolo Cristal de gelo em cadáver congelado Tá faltando Azul nasceu embaixo da água, né? Ué, o que que tinha aqui? Ah, vamos pegar a verde pra concluir Hmm Tem que ter enough plantas Pandamo Nossa, mas tenho Um Um negócio botânico aí, hein? Artesanato Hmm Agora falta o couro do javali Que eu perdi de vista Eu achei que ia ter mais javali Ou que o jogo ia rebutar eles aqui Os bicho correu mesmo Eu que lute Um aqui Eu tenho você Eu tenho você Tudo bem Você pode fazer isso Eita que a mira tava dura, hein? Vamos esfolar Eita Olha onde o Red Dead tirou Ué Um tá aqui Por que que ele continua mirando? Se eu tenho que pegar outro, né? Será que é scriptado subir essa montanha aí? Eu não tinha me ligado Porque ele não é javali Mas ele não tá aí Ele saiu também da área Os caras querem que eu me mantenha na área Sendo que o objetivo saiu Olha ele aí Safado Ufa Transporte rápido Abrir mapa Selecionar o ícone X Então tá bom Abrir mapa Selecionar o ícone Ué É o Coisa? Povoado Amanak Putz Será? Fale com o Denis Ah, já tem o quarto Ah, não É o quarto dele Disfarça E cadê ele? Ah, não Ele tá tão longe assim Não Não, tá perto Tá perto Eita Mochila Não, criação Agora usa a planta que você encontrou Para criar duas syringes Tá Criar Folha verde Preciso de uma Só Para curar rapidamente A barra de vida Tá Criar Eu preciso fazer mais Boa Jason Você pode até encontrar Mais plantas poderosas No rosto Se você for Agora Use as skins dos animais que você matou Para encargar o que você pode cair Crafting Vai permitir que você cair mais armas Money Loot Mochila de espólio Mochila simples Aumenta a capacidade A 32 itens Criar Agora essa dualidade ficou confusa aí Porque um é o Descrição Outro é o fazer Aprender esse Ah, eita No melee Xp x3 Quando solicitado para matá-lo Tá bom Deslizando Olha aí Já quer aprender a deslizar Eita Atatau Atatau Ah Ei Felipe Estamos driving To the outpost near Amanaki We have one of the Americans Come Ixi Oh shit We have to get her back Come Follow me Eita Será que vai dar certo Ué Vai a pé Ah Eu vou de passageiro Tá What's this outpost they've taken Lisa to? The outpost a strongholds Vão through at Rock Island Passes parrots Hold them to control The surrounding area So we're heading into a fight Yes A worthwhile one Rescuing your friend Would kill two pigs With one stone We are at war With Vas Taking outposts From the pirates Is key to reclaiming the island We conquer one For the Rakia Vixi This means faster travel for everyone And new opportunities To develop your skills As a warrior Eita Who's in the truck? Rakia Warriors The true Rakia Who lives at the heart of the island The Tatao For help them to trust you Atatao 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 This is the only way to get them back alive You escaped this slave You survived You survived You survived You survived You survived Jason The difference lies in those who did not act That Is the only way to get them back Alright Let's do this Like you I was once a stranger here You are not alone, my friend We will wait for you to begin the attack Jason Avança a story Para desbloquear a nova receita É Como que eu vejo a tatuagem? Seleciona a arma Segura L1 Tá Usa a granada? Bom Pelo menos vai ser a ação, hein Vamos começar no tiro louco? Ou vamos na estratégia? Usa a hackear? Hum Tá bom Mas eles só vão vir depois No 2 eu fui entrar assim também Silencioso Nossa, mas é muito tutorial Olha lá Eu nem tenho tantas armas Por que que eu não tenho? Eles falam como se eu tivesse Pada as armas Qual que joga a granada? Foi Eita, agora o Dennis tem vida Ai meu Deus Vai Mas foi sacanagem do Dennis Colocar eu como o início da guerra também, viu? O maluco se aproveitou Quero outra arma Pega a arma Ah não, eu vou perder minha Não Minha pistolinha Ai meu Deus Pra cima Não, eu acho que eu gosto da minha pistola Eu não desbloqueei Né? Não desbloqueei slot ainda, né? Eu tenho uma bolha Com seu nome Eu estou morto Já? Tomamos? É que esse jogo também com Com sidekick É mais fácil, né? O sidekick traz uma gangue junto Ai meu Deus Não vai estar viva, né? Eles estão todos Vindo Você está seguro agora Ela não está aqui Ela não está aqui Ela fugiu Olha aí o caminho do guerreiro Olha aí o caminho do guerreiro Não, mas Nós continuaremos a seguir A nossa procura Para os outros Eu vou redirir o UU Se nós ouvirmos mais Toda essa introdução aí do guerreiro Parece que essa turma é do bem, né? Mas me dá um negocinho De que parece que não dá pra confiar 100% Quero confiar, mas nem tanto Eu não entendi É pra eu fazer o fast travel? Mas aqui tinha Fale com o Dr. Ethernet O Ethernet está lá perto do Ah meu Deus Onde ele está, esse cara? Olha a distância É isso? Mano, o rolê de carro vai ser longo, hein? Pegar o cartão Tá Munição Munição Sempre bom A gente tem que comprar O armário serve pra comprar Ah Tá bom Tá bom Nada demais, né? Nada demais Nada demais Guaridas Guaridas Qual é a missão? Qual é a missão? Oh Ah, entendi Quero ver a missão Falar com o Dr. Hernan Hernan São 34 posto Aí São 34 posto, hein? São 34 posto, hein? Ah, será que por aqui vai agilizar? Ah, o que é esse mapa aí? Recompensa Caminho do caçador Mas vai começar agora? Se eu pedir Vai começar na mesma hora? Acho que eu não vou não Vai começar na mesma hora Vamos lá falar com o médico Ele não tem fast travel Tem que ir Nossa Vamos tentar pegar Metade do caminho Aqui Tinha que liberar Alguma torre pra lá, né? Nossa Deu pra ver o negócio Enderizando, hein? Ah A torre aqui É essa que ia me dar A arma grátis? É? Munição grátis? Munição ninguém quer dar, né? Bem estendido Ah, então Eu queria abrir um slot, né? Mas vamos mudar de arma aí também Então eu posso deixar as armas no caminho Porque depois é só chegar aqui E pegar outra Qual é o leão? Qual é o leão? E confere em mim Eles vão ter algum Top-notch gear Você vai querer Ei! Ei! Vamos lá. Esqueci que era realista o bagulho. Acabei de pegar o carro. Esqueci que estava realismo no talo. Não acredito, mano. Agora tem que achar outro carro. Ainda bem que tem ali no mapinha. Está cheio. Ué, o outro sumiu daqui. Nossa, eu tenho que andar. Putz grila, meu. Esqueci do realismo do bagulho. Ah, o que é isso? Vem trazer carro para mim. Oi, o cara foi se esconder, mano. Oh, droga. O cachorro atacou. Nossa, dei sorte, mano. Isso, agora corre também, né? Entra! Mano. Também, olha o rolê que tinha no mapa aqui. Por isso que eu caí na água. Mal errado. Mas é maneiro, hein? É difícil. Parece fácil, mas é difícil fazer o nada, né? Vamos fazer um mapa que tem nada. Tem que ser um nada que faça sentido, né? Cara, eu queria ir direto para o doutor. Não sei se eu queria levantar essa torre, não, viu? Mas eu acho que dá a torre. Eita! Não mate civis inocentes. Ah, ele estava no chão, né? Eu não vi, não vi. Eu vi, mas achei que estava morto já. Ai, cara. Salve, mano. Beleza? Cara, jogando o Farquay 3 pela primeira vez. Dizem que é o melhor Farquay. Putz, eu estou gostando. Mas ele é... Eu peguei um carro ali, mano. Acelerei. Olha aí, ó. De novo, quase. Acelerei de qualquer jeito. Eu fui parar dentro do rio. Oh, Deus. E o carro não tirou. O carro do rio igual... Caiu no rio, ficou no rio. Vamos ver se a torre deixou fazer... Fast Travel. Oh, mas tem uns detalhes muito bons nesse jogo. Eu... Os caras... Passaram de carro, me viu, parou para me matar, né? Aí, eu matei um. Acabei de acontecer isso, né? Você até viu aí. O... A minha bala acabou. Aí, os cachorros mataram o cara. É bonito, hein? O jogo é bonito. Ah, vamos ver. Ai, mano. A torre... A torre vai ter que dar um Fast Travel aí, senão... Senão dói, hein? Senão me dói. Primeira hora do jogo vai ter duas horas. Ah, como que sobe aqui? Oh... Passei reto, passei reto aqui. Ah, agora pegou a munição, hein? Opa, dinheiro. Cogumelo nas profundezas. Ah, isso? É isso? Ué? Isso aí. É ele que quebra, não sou eu. Pensei que era eu. Vamos lá, Fast Travel, Fast Travel. Olha! Tem um forte. Tem uma fogueira. Tem um barco, velho. Dezoito torres. Mapinha. É bem grande, hein? Olha aí, AK-47. Olha, Scorpion. Ferramenta de reparo Para o carro, deve ser, né? Levar suprimentos Deve ser para o carro Mas vamos ver o que importava Num deu fast travel, safado Mansão do Dr. Ernarda Mas, tipo assim Até que foi rápido, né? Olha aquele jipe ali Acho que eu vou com ele, hein? A cordinha está descendo para ele Mas está descendo para cá também Nenhum desce para onde eu estava Não, mas eu quero ir com esse jipe mesmo Quadriciclo? É um negócio de cura Ah, morre muita gente nessa ilha Você é louco Ah, fi Leve o suprimentos médico Ah, mano É missão Quero não, quero não Quero não, quero não Quero... Eu não sei lá onde vai estar isso aí Quero... Quero terminar o Dr. Ernaz aí Parece que eu estou pôndo essas rotas erradas, né? Vai para cá Vai manter a direita Então vai Isso aí Passou alguém ali, ó Pô, eles ficam andando igual a gang do GTA, meu Estão vindo atrás de mim Estão com muita arma, porra Para ficar Trocando duelo, não Ah, até que é Até que é pertinho Eu estava com preguiça aqui De andar até aqui Ai, mas ninguém deixa você ir de carro até o lugar deles, né? Será que eu passei muito? Eita Pior que está parecendo que é no alto mesmo, né? É no alto, é no alto Eu vou deixar lá no portão Porque vai que tem tirolesa até aquele portão depois Tem uma tirolesa lá, mas eu não sei Tem uma tirolesa lá, mas eu não sei Fecha Mas eu não sei Tem uma tirolesa lá, mas eu não sei Tem uma tirolesa lá, mas eu não sei Coça Eita Como pega Não sei Eita Então É, era por lá mesmo Só me enrola, tudo tá muito simples E eu que tô dificultando Mansão, doutor Ernard Mansão uma vez majestosa Foi construída por um magnata Tá bom Tá com cara de que essa história vai voltar Mais cedo ou mais tarde, né Cadê, cadê, meus amigos O cara tá com um dos amigos Bom, só ver se ele vai salvar Ó a lentilha, uma boa lentilha, né Eita, susto Os puros vão te dar um aumento Em um grande dia Tudo é excelente, realmente Oh, não os erros Não os erros, não os erros Eles são liáveis para te matar Os Nyx não está bem Bem, ainda Bem, é isso, doutor Um, Enhart Or in and out As the case may be Yeah, eu sou Jason Dennis disse que você poderá me ajudar Que você encontrou um dos meus amigos Um dos seus amigos? Ah, eu estou distilando um dos meus amigos hoje Ah, eu estou distilando um dos meus amigos hoje Ah, eu estou distilando um dos meus amigos hoje O que? Que susto Eu vou distilar um lote Achei que o cara tinha matado, sei lá Pensei que estava falando em código Ai, está com uma cara Parece o Resident Evil Parece que eu vou ser a janta Que bizarro Parece que... Que eu vou ser a janta Putz, estava vivo ainda Dormia no sonho dos anjos Olhei Sim, claro Sim, claro Quando eu encontrei ela Ela cortou seu braço O que em si mesmo Não seria por causa de alarme Mas ela Ela cortou Trós um campo Antiares Toxicaria Oopos Antiares Tres Highly Poisonous Latex Eu estou mostrando um antigo Cada hora Eu estou Afinado Que outra Desej Deve ser necessário Eu apenas examinou a caixa Está vazio Onde eu posso ir para mais? Coloque-nos com um par de caixas E nós vamos ver Como o fogo Cogumelo nas profundezas, já era outra missão, né? Bom, então esse Cogumelo nas profundezas aí do Dr. Hernan já é outra missão, então vamos encerrar aqui a primeira hora do Far Cry 3, realmente muito bom, muito maneiro, bem diferente já do 2 também, o gráfico tá bonito, mas eu acho que é remaster esse do PlayStation, e é isso, não deixe de seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Real Mago, os canais de vídeo, YouTube, TikTok e Twitter, Real Mago, certo? Até mais e falou!